E aí, saudações, sejam bem-vindos ao canal Bruno S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo e hoje eu estou com uma dica de segurança do WhatsApp. O WhatsApp oferece uma função de bloqueio do aplicativo por impressão digital, ou seja, você está ali usando o WhatsApp e no momento que você sai, se você ativar o bloqueio por impressão digital, o WhatsApp é bloqueado e para desbloquear você precisa colocar a sua digital lá para estar desbloqueando, ou seja, para impedir acessos de terceiros, um meio de segurança que, para quem não sabe, é muito importante e eu vou estar explicando aí como ativar. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. O canal traz vídeos como esses, dicas, tutoriais, informações todos os dias que podem te ajudar muito. Então, vamos lá, eu vou abrir o WhatsApp aqui no celular e aí está aqui, o WhatsApp bloqueado, viu só? Aí, para me desbloquear, eu vou usar a minha digital que eu cadastrei no celular. Desbloqueou, beleza. E como que eu faço para ativar esse bloqueio aí? Na tela principal, eu vou vir aqui nesses três pontinhos aqui no lado direito, em cima, vou clicar sobre eles e vou selecionar configurações. Feito isso, eu vou em conta, primeira opção aqui, depois, privacidade. E aí, eu vou descer aqui embaixo e vou aqui, nessa última opção, bloqueio por impressão digital ativado. O meu já está ativado, vocês viram lá aqui. Eu ativei. Para desbloquear, eu vou precisar colocar a minha digital. Coloca aqui o tempo que você quer que bloqueie a tela do WhatsApp, se é de imediato, imediatamente, se é após um minuto que você sair do WhatsApp ou se após 30 minutos. E aí, o que você vai fazer? Você vem aqui, o meu já está marcado aqui, já está ativado, está vendo? Desmarquei. Aí, o seu vai estar desmarcado assim. Você vai marcar. Basicamente, é isso aí. É um meio aí de segurança aí, para quem não sabia. De repente, você está ali com o seu WhatsApp e precisa sair ou empresta o celular para alguém, não sei. Aí, qualquer pessoa que for usar o seu WhatsApp, se ele tiver com esse bloqueio por impressão digital ativado, ele não vai poder usar o seu WhatsApp. Ele não vai poder entrar e visualizar as mensagens. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixe um gostei. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. E a sua participação é sempre muito importante e eu agradeço. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui. E aí E aí Obrigado.